Meu nome é Camila Demarque, sou estudante do curso de Comércio Exterior. Durante a faculdade, realizei atividade de monitoria. Tanto essa atividade como o curso me proporcionou uma vivência em equipe. Levaria a certeza de que sozinhos somos fracos, seja na vida, seja no mundo do trabalho. Mas em equipe, seguimos em torno de um objetivo em comum. Com ideais superiores, somos capazes de muitas realizações. E, acima de tudo, capazes de realizar todos os nossos sonhos.